O Luiz, meio dia eu paro cara, você escolhe, você vai ficar entalado aí Luiz Opa, aí eu fui fácil Ah, tu tem puxo Vai Luiz, vai pôr no pé um pra cima aí, devagarzinho você consegue É, vai, aí, outro degrau, não, não, vai põe o pé pra cima aí no outro degrau Luiz Aí Eee Eu vou probablyar, eu quero trocar Vai ter ali, pus Eu vou te dar um pra cima Ah, eu vou te dar um pra cima Ah, eu vou te dar um pra cima Ah, eu vou te dar um pra cima